Usa morena rosa, simples, linda e gostosa Mulher maravilhosa, que se destaca Anda sempre cheirosa, mesmo quando marola Teu perfume alastra, por onde passa Lembro dela, jabaquinha, tá sentada, dona vicia e empoderada Isso nela que mola, que é que esgaba com a minha vida Só vem com a bunda por cima de madrugada Que eu ligo em cada merda Vem de quebra e dance pra vilão Mas não me apega o bandido, não lembra não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Vem de quebra e dance pra vilão Mas não me apega o bandido, não lembra não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só no privado que cê me mata de tesão Lembro dela, jabaquinha, tá sentada, dona vicia e empoderada Isso nela que mola, que é que esgaba com a minha vida Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Vem de quebra e dance pra vilão Mas não me apega o bandido, não lembra não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só no privado que cê me mata de tesão Só no privado que cê me mata de tesão Mas não me apega o bandido, não lembra 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 o bandido, não lem